Pedro chega no quarto, as viúvas estão chorando ao redor do corpo, elas mostram as túnicas e as vestes que Dorcas fez quando estava ainda em vida, mas Pedro fazendo sair todas, olha a expressão do texto, mas Pedro fazendo sair todas, isso aqui é muito forte, porque essa expressão aqui, ela muda um pouco o sentido do texto, Pedro não está pedindo para elas saírem, Pedro não está olhando para ela, para as viúvas e está dizendo, vocês podem sair do quarto? Eu quero que você entenda aqui que Pedro não está sendo ignorante com elas, essas mulheres não são carpideiras que estavam no quarto, que ao contrário das carpideiras no antigo testamento, muitas delas choravam por profissão, não eram por sentimento, era para fazer crescer um cortejo, essas viúvas não, elas estão chorando porque elas tiveram um relacionamento com Dorcas, então quando você lê de maneira superficial, parece que Pedro está sendo arrogante e ignorante com essas mulheres que perderam alguém que ama, parece que Pedro não está tendo empatia, a dor dessas mulheres, porque o texto diz, mas Pedro fazendo a sair todas, não é forte essa expressão? porque o texto não está dizendo, mas ele pediu para sair todas, mas Pedro solicitou que saísse todas, não, mas Pedro fazendo sair, isso aqui é atitude, fazer é atitude, ele não está pedindo, ele está fazendo elas saírem, ele não está simplesmente dando uma ordem, ele está colocando para fora do quarto, se você não entende o propósito, você questiona essa decisão de Pedro aqui, porque o propósito é estar Tabita e Pedro no quarto, eu vou repetir isso, o propósito é ficar Tabita e Pedro no quarto, então não é que Pedro não esteja comovido com a dor dessas mulheres, ele está tão comovido que ele vai ressuscitar Dorcas, não ele, mas o espírito que está sobre ele, porém o propósito é entre ele e o corpo de Tabita, aí ele faz todas que estavam no quarto saírem, e ele faz todas as pessoas que estão no quarto, Amém. 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 Entendeu isso aqui? Por que que Pedro está fazendo elas saírem? Porque tem momento que Deus não vai pedir para sair. Tem momento que é Deus mesmo que vai tirar. Amém. 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 Amém.